Olá, a receita de hoje é um delicioso bolo de banana. É um bolo muito gostoso, delicioso, simples e rápido de ser feito. Nós vamos começar amassando dez bananas. Já estou aqui com as minhas bananas adiantadas. Pode ser grosseiramente, não tem problema. São dez bananas. Ó, tá aqui dez bananas, uma tigela aí, deixa os pedacinhos assim que fica mais gostoso ainda quando ele assar. Tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, duas xícaras de 240 gramas. Eu tenho quatro ovos. Quatro ovos. Eu vou dar uma leve baixadinha. Vou misturar as quatro gemas na massa. Vou acrescentar meia xícara de óleo. Isso aqui vai dar uns 100 ml, mais ou menos, 100 ml. Vou estar colocando 200 ml de leite em temperatura ambiente, senão esse bolo não vai crescer. Vou estar colocando uma xícara de açúcar. É também 200 gramas. Minha banana já é bem docinha, então não precisa de muito. Agora eu vou acrescentar as claras. Bati um pouco. Não precisa bater até um pouco de neve não. Só dá uma... não vou bater muito o bolo porque eu não quero quebrar os pedacinhos da banana. Então para tirar aquele cheiro de ovo, vou dar uma batidinha antes. Um bolo que rende muito também. E aqui as duas xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou misturar tudo e acrescentar uma colher de sopa de fermento. Olha a nossa delícia. Dei uma mexidinha já. Rende muito. Eu já tô com o meu forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Agora eu vou estar acrescentando, que eu esqueci de falar, uma colher de sopa de canela em pó. Essa canela é o top desse bolo. É um bolo muito gostoso. E canela com banana combina demais. Uma receita muito gostosa. Já dá um cheirinho delicioso. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento. Uma colher bem cheia. Um pouquinho que saiu vazia. Se você tá chegando do meu canal agora, no nosso canal New Earth, seja bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu joinha e faça essa receita. Faça pra quem você ama, faça pra quem você gosta. É uma receita deliciosa que vale a pena você servir pra quem você ama. Um bolo muito gostoso. Faça pro marido, pros filhos, pra amizinha que você gosta. Deixa seu comentário, se você gosta do bolo de banana, como você faz, me envia receitas. Estou amando aprender com vocês também. Olha que delícia. Agora eu vou levar na forma 30 por 40 e assar por aproximadamente 40 minutos. Você vai fazendo o teste aí do palitinho. Se sair limpo, já vai estar bom. Olha, não desperdiça, não deixe estragar a banana. Faça com 5, com 8, com 10 bananas. Faça aí com o tanto que você tem e vai diminuindo a receita. Só não deixa de fazer, que é um bolo muito gostoso. Vou levar pra pouco. Cadê ela? Cadê ela? Aqui, já está untada, esfarinhada. Agora vamos lá. Olha os pedacinhos da banana, ó. Bora assar e eu já mostro. Nossa, que delícia. Olha que maravilha, o bolo de banana. Deixei ele bem moreninho, se você quiser deixar um pouco mais claro também não tem problema. Muito gostoso, muito bom. Muito bom. Se inscreva, deixa seu joinha e muito obrigado por assistir a receita. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.